Voltamos aos Totens Aqui já é distrito de Paraíba do Sul Daqui a pouco a gente está chegando lá De repente a gente vai chegar até rápido demais Então ainda segue para outra cidade hoje Para fazer o pernoite Ainda tem sol Simbora Chegando em Paraíba do Sul Agora apareceram lá todos os Totens Da Estrada Real Dependendo do Zoom Tinha esquecido desse detalhe Experiências do caminho velho Oba A placa para os hotéis fazendas aqui Vários hotéis fazendas Aqui em Paraíba do Sul Ali A Estação Antiguinha Cidade Charmosa Já cruzamos o Rio Agora em direção à saída da cidade Que na verdade é a entrada da cidade Nós entramos pela saída de emergência E estamos saindo pela entrada oficial Paraíba do Sul A rainha das águas minerais ou naturais Oba Para a direita né Vamos para ali no posto No posto Aproveitar e abastecer Saindo de Paraíba do Sul em direção ao Simão Pereira Tem vários trechos Que deveria ter o marco E não tem o marco O marco sumiu A gente não consegue encontrar os marcos No estado do Rio de Janeiro Como deveria Não se sabe se nunca teve o marco Ou se o marco estava lá E sumiu Aí chega a final do dia E já está cansado Levantando na plataforma da Old King Old King é 45 por hora Na estrada de chão Um pneu de asfalto meu irmão Ah um marco No bom buzal ali Aqui quando chove Deve virar um sabão Só pelo brilho do barro A gente já Já sabe o perrengue que deve ser E onde tem bambu É a umidade Do solo Alta né Aí mais um bambuzal Jogaram umas pedras bacanas aqui Mas bom buzal Ali deve virar um atoleiro sem precedente Por isso que jogaram as pedras Olha como é que esse barro é úmido daqui A princípio Será que choveu hoje De manhã Não é possível Tava céu azul No Rio de Janeiro Já há uma semana A gente escolheu esse período Do inverno Justamente porque é mais seco E não chove né Mas olha como tá molhado esse barranco A cor dele tá úmida Olha o visual do campo com as montanhas Um riozinho passando ali embaixo Os cavalinhos É uma fazenda Totem da Estrada Real Bonita região Rebola Harnet Ainda nos vazios pneus Tá rebolando igual a passista do Salgueiro Mais um Totem da Estrada Real A direita Serviço de Pavimentação Aqui Cerquinha bonita Olha que pedra magnífica E o pôr do sol no horizonte Estradinha pra cá tá com muita pedra Muito cascalha Provavelmente foi feito isso aqui Não é natural Apesar das pedras aqui né Tu vê que é pedra tipo de De cascalho mesmo Não pedra Natural Da região Mais uma pedra magnífica Manchada de preta Cadê nosso amigo Rodrigo Azevedo Parou para vir um Totem Parou para vir A beleza natural da região Vamos mais devagar esperar Olha onde saímos Essa aqui é a antiga BR-040 Já chegando na divisa Rio de Janeiro, Minas Gerais Então aquela ali é pedra Paraibuna Olha lá Monte Serrat O conceito de estrada real de natureza Tributário e fiscal Desrespeito àqueles percursos que abertos pelos índices e bandeirantes Foram utilizados pela Fazenda Real Para instalação de postos de cobrança dos direitos de entrada Moto amigo Essa é a pedra paraibuna Essa aí é a pedra paraibuna Pedra paraibuna Aqui passa o Rio que faz a divisa do Rio de Janeiro Com Minas Gerais Então ali na frente Tem uma hidrelétricazinha E uma ponte A gente já está em Minas A hidrelétrica Mais um pôr do sol na estrada Pessoal Na divisa Rio de Janeiro, Minas Gerais Quatro quilômetros para a divisa Olha como a água fica bem próxima da rodovia Caramba, a represa deixa bem no nível do asfalto praticamente a água Olha lá a pontezinha Yeah Monte Serrat Perímetro urbano Cidadinha charmosa Igrejinha Também no nível da água Maritacas Cantando Ao pôr do sol Aqui é o museu rodoviário Nosso amigo Rausito de Simão Pereira Olha lá a pedra paraibuna Lindíssima no pôr do sol Olha Aqui era o posto fiscal das antigas E a divisa De estados Minas Gerais Rio de Janeiro Minas Gerais Agora eu vou mostrar um lugar bacana para vocês Não tem placa da divisa Mas a gente vai cruzar aqui a linha do trem Aqui tem um hotel super bacana Com um visual da pedra paraibuna E o trem ainda passa por aqui Bem vindos a Minas Gerais Turralzinho aí com chifrudo Pedra da divisa paraibuna Paramos aqui até o fazenda Santa Helena Para apreciar o pôr do sol Enquanto nosso amigo sobe o mosquito Agora é o motovlog Agora é o motovlog Ostentação Vamos fazer logo um zoom out Um zoom out Um zoom out Aqui vamos lá Caraca Passou um monte de pato aí De motocas estralando No pôr do sol Passando o trem Boa buzina alta E aí galera Botamos o mosquito para voar Fizemos as imagens Deu uns 20 minutos aqui Fui ligar a moto Moto não liga Vamos ver aqui o código de erro O que que está acontecendo Está rodando seca né Vamos ver por que que ela está rodando seca Como assim seca? Você está sem gasolina? P0131 P0132 Ih caralho P0151 0152 Pôr Até uma porrada de erro Será que a gasolina ruim? Pode ser Aquela gasolina lá estava mais ou menos né Ih rapaz B11 21 e 11 e 22 Vou limpar os erros Acho que vai acabar o problema Quer ver? Aí ligou pessoal Limpei os códigos de erro Voltou a funcionar Não acho que era o sensor da embreagem Essa moto já deu pau com o sensor da embreagem Uma vez eu consertei Mas não troquei né E a luz do neutro dela não está funcionando Aí como não tem luz do neutro E não tem sensor da embreagem Ela não liga Não dá para arriscar viajar assim Tem que consertar os dois na verdade né Aí o trem passa aqui ó E ele não diminui não meu irmão Ah estaçãozinha Paraibuna Agora que eu vi ali a estaçãozinha Bem das antigas Essa é a ponte da divisa Que os senhores já conhecem Linha férrea Ah tem a cancela Não sei se vai funcionar a cancela né Mas tudo bem Olha o moto amigo Vindo pelo lugar certo Aí aqui na frente Vocês viram aí na filmagem Da Aí ó Totem das Traté Real E aqui Vocês viram na filmagem aí Visitando o Raulzito É o posto fiscal Bem das antigas E agora Daqui a alguns poucos quilômetros Chegando na cidade De Simão Pereira Meu irmão Vocês não vão acreditar A gente teve que empurrar a Harlet Um ladeirão Que ela não pegava Chegou aqui em cima Ela pegou Aí pegou cara Pegou Filha da puta Não fiz sacanagem não cara Ela pegou pô Tudo pelo moto Tudo pelo Ibope Vamos lá Vamos lá Caraca a moto pegou De primeira De primeira Aí eu tentei pegar ela Mas dez vezes Ela não pegava A gente teve que empurrar Ela aqui na ladeira Aí pra cá E essa é só descer Aí tô até ofegante Caraca O que que aconteceu A gente rodava seca Não pegava não Mas injetava Tô achando que é o relé O relézinho Do sistema Que comanda os injetores Talvez Ou a injeção dela Pode ser Olha aí Agora tá beleza Não pipoca nem nada Caraca Ainda bem que a gente tá Com o Rausito aqui Eu vou deixar a Harlet Tirar no Rausito Rausito Dá uma geral na Harlet Senhora dos próximos capítulos A gente ainda tem que arrumar um lugar pra dormir